Fala galera! Hoje vamos ver como executar funções simultâneas usando o Arduino. Na verdade as funções não vão ser executadas simultaneamente. E sim vamos usar os recursos na programação para dar o efeito de processamento simultâneo. E para você que não é inscrito, se inscreva e ative as notificações para receber os vídeos que vão vir por aí. Para esse exemplo, eu vou fazer dois LEDs piscar em tempos diferentes e em velocidades diferentes. Para piscar um LED, normalmente usamos a função delay. Isso faz com que o programa pare sua execução nessa função durante o tempo determinado e depois do tempo ele volta a sua execução normal. Dessa forma, se usássemos vários LEDs, seria impossível fazer esse efeito. Para fazer o efeito, vamos substituir o delay pela função millis. Vou usar esse exemplo simples para entendermos como funciona essa função. Primeiro, declarei uma variável de nome tempo de tipo 1SignetLong para armazenar o retorno da função millis. 1Signet armazena na memória inteiro somente positivo e através do long permite armazenar valores maiores ainda. Isso é necessário, pois a função millis retorna o tempo em milissegundos em que o Arduino está ligado. E quanto maior o tempo desde que o Arduino foi ligado, maior será o valor retornado pela função millis. Então, para guardar estes números que podem ser extremamente grandes, é necessário um espaço maior na memória. Por isso que é importante usar o 1SignetLong. Na função setup, só inicializei a serial para ler os dados. Na função loop, primeiro atribuí o retorno da função millis para a variável tempo. E para finalizar, imprimi este tempo através da serial. Vou fazer o upload. Meu Arduino já está conectado no PC. E abri o monitor serial. E reparem o retorno em milissegundos. E essa temporização internamente no Arduino não para. Mesmo colocando um delay no seu código. Por isso que é possível este efeito de processamento simultâneo. Se o Arduino ficar aproximadamente 50 dias ligado, a função voltará a retornar o tempo a partir do zero novamente. Agora vou fazer a montagem para mostrar o efeito de processamento simultâneo nos LEDs. Começar encaixando o primeiro LED. O segundo LED. Vou usar o resistor de 1K para estes LEDs. Encaixar o outro. Conectar um LED no pino digital 52. E o outro no digital 53. Para fechar o circuito, conectar um GND do Arduino no negativo da protoboard. Aqui no código, comecei declarando duas variáveis de tipo unsign long para cada LED. E já atribuindo o valor zero para ambas. Em setup, defini os pinos onde eles estão conectados como saída. Na função loop, começar a trabalhar com o primeiro LED. Este LED vai ter um intervalo entre aceso e apagado de 100 milissegundos. Para isso, usei uma condicional que vai verificar se o retorno de milis menos tempo de LED 1 é maior ou igual a 100. Caso for igual ou maior, então vai cair nesta outra condicional, que vai verificar se o pino 52 está em nível lógico baixo. Ou seja, se o LED que está no pino 52 está apagado. Caso verdadeiro, então vai acender o LED colocando em nível lógico alto. Caso falso, quer dizer que o LED está aceso. Então apagará o LED colocando em nível lógico baixo. Depois, atualizamos a variável tempo LED 1 com o tempo atual que o Arduino está ligado. Para que seja possível saber através desse cálculo, se já passou 100 milissegundos desde que o LED foi aceso ou apagado. Para poder continuar o processo de acender e apagar o LED a cada 100 milissegundos. No LED 2 o procedimento é o mesmo, só alterei o tempo de apagar e acender o LED para 400 milissegundos. Agora, fazer o upload. E os LEDs começam a piscar. Então, este foi um exemplo simples para entender este procedimento. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. E até uma próxima. E aí E aí